...biométrico no terminal. Bom, registra aí para mim, obrigado. A presidência nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as violações de direitos humanos que têm sofrido os moradores da ocupação Construindo Sonhos, localizada no bairro Ribeiro de Abril, em Belo Horizonte, em sua luta por direito à moradia digna e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no Diário Oficial do Diário Legislativo de 7 de março de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos números 5.176 de 2023. E-mail recebido pelo portal Fale com as Comissões. Do senhor Marcos Baeta Campos, comandante de aeronaves do aeroporto da Pampulha, solicitando providências no sentido de questionar as autoridades competentes sobre as providências que estão sendo tomadas ou não em relação à divulgação de vídeo, via WhatsApp, dos tripulantes da aeronave que se acidentou no dia 6 de março de 2024. Eu não vi esse vídeo, não, mas dizem que o vídeo mostrou a pessoa pegando fogo, não é? O esperiano. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. A presença, a presidência registra, agradece a presença do tenente coronel PM Israel Calixto Júnior, comandante, que vou convidar para a mesa, do 16º Batalhão da Polícia Militar, representando o coronel da PM Rodrigo Piasse do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Faz favor, tenente, tenente coronel, obrigado pela presença. O Frei Gilvander, Luiz Moreira, assessor, Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. O Gevanildo Batista Gomes, liderança comunitária. O Fábio de Oliveira Martins, também liderança comunitária. Sueli Dias Leal, liderança da Ocupação Construindo Sonhos. Nós convidamos a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que até o momento não se fez presente, vamos ver se ela ainda se apresenta. O vereador Pedro Patruz, que ele está dizendo que está chegando para essa audiência. Além da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte. Quer dizer, a série de representantes da Prefeitura que não compareceram até agora e também não entraram em contato com a gente para dizer se viriam ou não. Isso prejudica um pouco o debate, mas nós vamos manter o debate e, se necessário, nós vamos fazer outra audiência pública, quantas forem necessárias para a gente tentar resolver esse problema lá da Ocupação de Sonhos. Então, eu queria fazer um breve relato aqui para a gente poder contextualizar e ter registrado essa situação que me foi apresentada, inclusive, pelo vereador Pedro Patruz. Só para as pessoas saberem, eu sou de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, atuo como parlamentar, obviamente, para o Estado todo. Então, eu tenho que cuidar de todas as ações. Faço parte da comissão, é presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, e sou mesmo titular desta comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, que a gente trata, normalmente, dessas situações de crise, que, normalmente, as populações que estão em uma área de ocupação vivem. O Leleco, o deputado Leleco Pimentel, também faz parte de diversas comissões, depois ele fala, e ele também acompanha essas discussões sobre ocupações no Estado de Minas Gerais inteiro. Então, nós temos aqui, entre os dados, que essa ocupação foi fundada em setembro de 2019, como um movimento organizado de moradores, que tem lutado há anos por condições dignas de habitação, uma média de três a quatro pessoas por família, sendo a sua maioria mulheres, e as famílias normalmente formadas por crianças e idosos, e tem como principal demanda, vocês me corrisam se eu estiver errado, hein, gente, a regularização e o acesso a serviços básicos, como saneamento, energia elétrica e infraestrutura. Os moradores também pedem que sejam feitas a pavimentação das ruas e a realização de obras de terraplenagem e contenção de barrancos. Questões como acessibilidade têm deixado as condições de vida local ainda mais precárias, já que relatos dão conta de que, apesar de demandarem o atendimento emergencial do SAMU, o mesmo não consegue chegar na ocupação em razão da precariedade e acessibilidade da comunidade. Os moradores relatam violações aos direitos humanos, intimidações e ameaças de diversas ordens, que tiveram várias de suas casas destruídas pelas pessoas que recorrentemente praticam estas ações. Casas habitadas. Uma dessas casas estava uma criança especial que, no momento da derrubada de sua moradia, ficou extremamente apavorada. Uma outra criança saiu correndo, se escondeu no mato, com medo de ser morta, pois tinha uma pessoa armada lá na ocupação. Nossa assessoria recebeu, e eu recebi inclusive, vários vídeos daquele momento que aconteceu lá na ocupação, que, aliás, é uma situação que nós, como membros da Comissão de Direitos Humanos, estamos atentos a essa situação, nós não vamos permitir que esse tipo de intimidação continue ocorrendo lá naquela ocupação. Inclusive, contamos, não é, coronel, com a ajuda da Polícia Militar nesse processo, porque nós vamos fazer esse debate aqui. Então, nosso mandato tomou diversas iniciativas. Reuniões na comunidade onde moram essas pessoas, reuniões na regional da Prefeitura de Belo Horizonte, reunião na Defensoria Pública, fizemos aqui uma série de requerimentos encaminhados à Prefeitura de Belo Horizonte, reuniões com a assessoria do vereador Pedro Patruz, e foi realizada uma visita técnica na ocupação. A situação também delicada, porque nós estamos sendo informados, é de um empreendimento imobiliário de responsabilidade de uma consultora chamada Novo Rumo. É isso? Que nós convidamos também, nós convidamos, está aqui, nós convidamos Roberto Vieira e Mércia Maria, representantes desse empreendimento aqui, um é o presidente, e a representante do empreendimento Novo Rumo, para estar presente aqui. E também a Polícia Militar, que se fez presente. Então, gente, é o jeito de discutir essa situação, nós vamos... Os prejuvando aqui, estava lembrando... São construindo sonhos, 300 famílias... 300 famílias... 50 existências... Isso, já falei, Ribeiro de Abril e Belo Horizonte, isso mesmo. Então, nós vamos iniciar a nossa audiência pública, passando a palavra primeiro aqui para o prejuvando. Não? Para esse primeiro. É, nós vamos combinar assim, para os líderes comunitários. Então, o Gevanildo... Não, esse é o Fábio. Esse é o Fábio. Vamos familiarizando. O Gevanildo está do lado de lá. O Fábio de Oliveira, que é a liderança comunitária. O que é o Fábio de Oliveira, que é o Fábio de Oliveira? Eu sou os três, liderança comunitária. Quem que eu... Quem que vocês acham que é o que vocês preferem que comece? Comece a ser? Pode ser, eu ver. Gabriel. Gabriel? Não, Fábio. Fábio de Oliveira. Você acha que 10 minutos é possível? Não, não tem mais tempo. Não, 10 minutos, dá oportunidade para... Isso, que aí a gente dá 10 minutos, se precisar de mais tempo, e a gente dá mais tempo, está bom? Então, Fábio de Oliveira, liderança comunitária. Faz favor, Fábio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quero estar apresentando a vocês. Sou o Fábio, líder da comunidade Construindo Sonho. Essa comunidade, a qual que vem acontecendo vários certos tipos de delitos, como foi falado, ali moram pessoas, seres humanos, crianças, que têm uma escola, que querem ter uma vida social, uma vida ali, a qual todos são dignos de ter, eu acho, na minha opinião. Então, pessoal, é o seguinte, nós viemos nessa reunião para estar relatando assunto da ocupação Construindo Sonhos. Essa ocupação que muitos, nos dias de hoje, não está ali cessado no que está acontecendo ali dentro. Então, nós viemos, junto com a equipe, junto com a Construindo Sonho, todos os pessoal estão aí, alguns estão aí, em torno de 50 pessoas, mais ou menos, estão aí para nos representar. E nessa ocupação, como foi falado, isso é uma associação, é uma associação com o novo rumo. Essa associação, ela está oprimindo famílias que têm relatos em vídeos, têm relatos por fotos, por vídeo, por gravação, tudo isso nós temos relatado sobre o que está acontecendo ali dentro. Porque amanhã ou depois, se não falar que não fez, fez sim, porque nós temos tudo relatado. Então, nós estamos aqui para representar essa ocupação. Essa ocupação ali tem pessoas idosas ali dentro, tem pessoas cadeirantes ali dentro, tem pessoas ali que foram oprimidas, que têm vídeos deles quebrando as pernas das pessoas. E isso não foi relatado para muitos que precisavam de saber. Muitas coisas são tampadas, muitas coisas são... Nós não vamos apresentar isso, não, porque vai ser... Como que eu vou te falar? Vai ser divulgação. Não, nós viemos aqui para apresentar o que está acontecendo. Tem que ter uma solução. Nós precisamos de uma solução. Essa ocupação ali, nós precisamos de pavimentação, nós precisamos ali de uma água digna, de uma luz digna, de um esgoto digno, porque o esgoto lá, ele passa na rua de baixo, mas nós não temos direito no esgoto. Essa água, ela passa do outro lado da rua, mas nós não temos o direito dessa água. Da moradia ser legalizada, de estar ali todo mundo legalizadinho, pagando água, pagando a luz, pagando o IPTU, não sei a situação. Então, nós viemos aqui para apresentar a todos os órgãos aí, quero agradecer a todos aí que compareceram, que tirou o seu tempo para escutar o que a comunidade tem para apresentar, que tirou o seu tempo para estar aqui apresentando o que está acontecendo ali dentro. Muitas das vezes, o que aconteceu nesse final de semana ali foi uma situação que não tem condição. A filha da moça especial, ela está até aqui, ela está aqui. A filha dela, ali é ela ali, aquela é a Luciléia, ela estava lá dentro da casa na hora, a filha dela especial estava lá dentro, tem registro, registrado em vídeos, que foi feita essa derrubação dessa casa. Isso não vem só de hoje, isso vem desde quando começou a ocupação, a oprimição, tem vídeos desses pegando os pessoal lá na entrada do Novo Rumo ali, e na época lá eles dão um tanto de revolvada no peito do rapaz. Então, essas denúncias é uma situação que muita gente já nos abandonou. Por que nos abandonou? Porque não aguentou a oprimição. Ninguém está ali para ser oprimido. Então, nós, líderes da ocupação, construindo sonho, peça ajuda, ajuda de vocês, do órgão público, dos direitos humanos, de estar olhando aí para nós, de estar olhando essa situação para nós aí, porque são muitas oprimissões. E são oprimissões que nós não estamos inventando, são oprimissões que é gravada, relatada. Entende? Isso foi relatado. Tem data, tem hora. Entendeu? Então, eu peço aí a ajuda de todos, por gentileza, por favor, olha para nós, procura saber o que está acontecendo lá dentro. Entende? Procura saber o que está acontecendo lá dentro da ocupação. E é isso aí, galera. Vou passar a palavra para outra aqui. Se tiver mais alguma coisa para mim que está falando, eu vou estar falando. Entendeu? Fábio, obrigado aí pela exposição, mas eu queria que você repetisse o negócio que quebrou a perna. Como é que foi esse caso? É porque, na hora, eu tive que assinar um documento aqui, eu perdi o raciocínio. Na época, isso foi quando, no início da ocupação, inclusive essa moça, ela mora lá no fundo da ocupação, só que ela abandonou. Mas, se quiser relatos, eu procuro ela e tem vídeo, tem tudo, eu apresento para vocês. O que aconteceu? Na época, foi o Araújo, o finado Araújo. Esse Araújo, ele é um dos líderes do novo rumo. Esse Araújo, na época, ele e a equipe dele, que tem registrado também, tem registrado também, tudo registrado, o que eu estou falando é tudo registrado, ele e a equipe dele entrou dentro da barraca da moça, tem pessoas aqui dentro que estavam lá na época, tem pessoas aqui dentro que estavam lá na época, derrubou a casa da senhora e deu uma paulada na senhora. Entende? Esse rapaz foi, na época, foi do Araújo e a equipe dele. O Araújo, ele é finado, ele é irmão da Mércia, que agora está à frente do novo rumo. Certo. E nessa paulada, quebrou a perna, é isso? Quebrou o joelho. Só para a gente poder registrar isso aqui. Foi feito, na época, eu tenho quase certeza que ela fez a ocorrência. Como foi muita oprimição, então nós tivemos que sair fora. Tanto a polícia esteve lá, a favor deles, para retirar nós, a polícia esteve lá, em vez de a favor nós, da ocupação, foi a favor deles. Então, isso são relatos, tem lá o batalhão que foi, tem registrado o batalhão que foi, a viatura que foi, quem foi, está lá registrado tudo certinho, em vídeos. Ok, Fábio. Obrigado. Vou passar a palavra para a Sueli. Gevanildo. Gevanildo Batista, também liderança comunitária. Faz favor, Gevanildo. Até 10 minutos, está? Boa tarde a todos. Acho que todo mundo já me conhece, só para o pessoal que me conhece, me chamo Gevanildo, conhecido como Unil. A causa que o Gabriel, o Fábio, está relatando, de ajuda, não só dos poderes públicos, mas, principalmente, acho que, maior de todos, seria da polícia militar, que, acho que, quando a polícia faz um juramento, ela jura proteger o cidadão de bem. E relatos que a polícia, que foi lá, do 16º, não fez isso pela sociedade, fizeram isso por contra. o domingo passado, retrasado, que teve, da casa cair, tem um vídeo da viatura, nós temos vídeo de todas as viaturas que vão lá, do 16º. Na época, a gente comunicava com a doutora Cláudia Amaral, do Ministério Público, para ajudar nós. E, nessa situação, ela ligaria para o tenente, do 13º, que está no Planalto, para solicitar uma viatura. Nesse dia que ocorreu, na porta do Araújo, eu estava lá, eu presenciei, eu levei o tapa. Do segundo posto, era policial. Mas, eu creio que não era. Porque ele ligava direto para a viatura, sem fazer ocorrência. Porque, a gente, quando liga para o 190, a gente demora a viatura chegar até o local. E, naquele minuto, foi questão de segundo. Parece que a viatura estava na rua de trás. Foi muito rápido. Muito rápido para chegar a viatura. E, no momento desse aí, eu liguei para a doutora Cláudia Amaral. Falei, doutora, você pode ajudar nós? Isso era 11h30 da noite. 23h30. 23h30. Cidadãos que estão aqui, presenciou o vídeo. A doutora Cláudia Amaral ligou para o tenente do 13º, onde solicitou uma viatura. para tentar intervir com a viatura que estava lá. Para tentar ajudar nós. Então, a gente pede, construindo o sonho, apoio principalmente da polícia militar. Polícia militar. Segurança. Eu acho uma maravilha passar em qualquer rua e ter uma polícia. Para mim, é segurança. Seguro de um assalto, seguro de um roubo, seguro de um sequestro. Seguro de qualquer coisa. Então, eu creio que a sociedade aqui, ela precisa de segurança pública. Segurança. E sobre a opressão, sim, fatos têm demais. Somos oprimidos 24 horas. 24 horas. Sendo eles que é oprimido, nós temos o grupo, e nós que somos liderança. Porque joga tudo para cima de nós, com coisa que a gente vai ficar com o peito aberto. Nós não temos condição de fazer isso. No dia mesmo que derrubou a casa, eu estava saindo para trabalhar. Eu liguei para a moça, falei, corre lá que está derrubando a barraca da moça. A moça desceu a ladeira subindo, e o Ronda Cívico, de um policial aposentado, nirlando, foi o policial que derrubou a casa. Ele subiu vazado por cima dela. Quase atropelou ela no morro. Então, precisamos de segurança. E, dentro de já, eu creio que se nós sairmos daqui, lá fora, nós já estamos vigiados. Tá? Vigiado. Então, pedimos a todos da bancada, segurança, não só para a liderança, mas para toda a comunidade, para crianças, para idosos. Nós tínhamos duas entradas naquele bairro, entrada e saída. Ficamos com uma, porque eles jogaram terra no outro para derrubar a ponte que tinha. Não ter mais acesso para acessar lá e por dentro do corvo. Tem criança, aquela mãe lá, aquela mãe caiu no esgoto com o filho dela, passando lá. Né? É o grávido no esgoto. O grávido no esgoto caiu lá. Tem tudo gravado. Então, a gente necessita segurança, gente. É segurança que nós queremos. Moradia própria, água, luz e imposto. É isso que todo mundo quer. Porque imposto a gente paga de um arroz que você compra, de um feijão. Você paga o imposto. Mas o imposto necessário, que é do IPTU, e de uma segurança, você não tem. Então, nós da sociedade, nós da comunidade de construções, necessitamos de segurança militar. Segurança. Em ambas partes. Tanto para nós, como para eles. Porque vandalismo tem em todo lugar. Não vou falar que foi o Araújo que mandou me matar, não sei. O Araújo que deu isso, não sei. Não sei. do mesmo jeito que eles agiram, talvez no meio de nós tenha alguém que faça isso. Só que nós, até hoje, não. Cinco anos. Nunca ouviu falar que nós, moradores, deram tiro para o lado da polícia ou para o lado deles. Mas já ouviu falar que eles deram tiro para o lado de nós. Certo? A comprovação do tiro, o Fábio, o Fábio, inclusive, tem um tiro. um tiro de raspão que pegou nele e focamento no pescoço dele. Temos fotos, fotos e vídeo. Fez um ano e dez meses, quarta-feira da semana passada, que o Fábio sofreu esse atentado. Então, muito obrigado a todos. Espero que conseguimos coisas melhores aqui para frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Gevanildo. Vou passar a palavra agora, então, para a Sueli Dias, também liderança comunitária. da ocupação. Boa tarde, né? Sou Sueli, liderança. Ainda de liderança. Tem uma cultura sobre mim, né? Que eu sou ainda de liderança, moro na ocupação, construí um sonho, e ainda tenho a cultura, que é cigana, né? Que muitos sabem. Sou cigana. E, assim, o que vem relatando muitas coisas, eu mesmo fui uma das primeiras vítimas ali do Araújo, né? Ele jogou o carro em cima de mim com duas crianças. Eu fui socorrer a vozinha lá embaixo e acabou que ele quase, quase que me atropelou com cinco seguranças, né? E esse Araújo morreu? É... O Araújo, infelizmente, não está aqui mais, né? Irmão da Mércia. E o domingo, o domingo, dia 3, dia 3, 3 de março, não, nunca vou esquecer essa data. Foi o dia que... que derrubou a casa da menina e eu fui socorrer. Estava a polícia, né? Os policiais estavam lá. O Nirlando também estava, que é um policial aposentado, ajudou a derrubar a casa. Mexeu com o psicológico de uma criança de seis anos. Eu tô... Eu fico emocionada, sabe por quê? Porque foi a data do aniversário do meu filho. Sabe? Então, assim, eu fico... Pra mim, chega o silêncio. Pra mim, chega. Agora, acabou. Nós ficamos cinco anos em silêncio sem ninguém saber o que a gente estava passando lá dentro. Então, o dia 3 de março, eu tomei essa decisão. Por quê? Foi o dia do aniversário de uma criança de seis anos. Uma criança ficou escondida dentro do mato, gente, com medo do próprio policial, do próprio Nirlando. Entendeu? Se a polícia tá ali, é pra quê? Pra nos proteger. Toda criança fala o quê pros policiais? É meu amiguinho, que é um abraço do policial. E dentro da nossa ocupação, nós temos medo. Porque nós não sabemos quem é quem mais. Certo? Às vezes eu perco o sono ali de madrugada sem dormir com medo. E muitos aqui acontecem isso. É muito sofrimento aquela ocupação tá passando. Relatando a fala do Juvanildo ali. A ponte foi destruída pra poder pegar nós na entrada da Copasa. Porque já aconteceu isso uma vez e pode acontecer de volta. Então, nós passamos dentro do rio as crianças, os idosos, os cadeirantes. Então, a gente pede todas as autoridades que estão na bancada. Socorro. A gente tá pedindo socorro. Socorro. A gente tá pedindo socorro. Porque a ocupação que parece que tá invisível direito perante a lei. Então, a gente pede socorro. Precisamos demais de socorro. Obrigado. Obrigado, Sueli. Antes de passar aqui agora pro Frey Gilvander, o pessoal da técnica aqui vai passar uma ficha de inscrição, que depois que todos da mesa aqui falaram, nós vamos abrir. Tá certo? Só que a pessoa precisa se inscrever. Nós vamos dar três minutos pra cada um, no máximo de dez inscrições. se tiver um pouco mais, passar um pouco mais, não tem problema não. A gente garante a palavra. Tá ok, pessoal? Então, quem quiser se inscrever. Quem que vai passar aí? Hein? Olha lá, Beto. É o Miguel... Ah, é o Luiz Felipe, esse cara aí, ó. Atrás de vocês, tá? Pra quem quiser se inscrever. Isso. Pra quem quiser se inscrever. Então, vou passar a palavra aqui pro nosso amigo Frey Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Obrigado. Obrigado, deputado Betão. Boa tarde a todos, todas e todes. Olha, dizer que eu estou emocionado ao ouvir aqui o Fábio, o Givanildo e a Sueli. Já vem há mais de três anos que eu venho ouvindo esses clamores sobre o que está acontecendo na querida e justa e legítima ocupação construindo sonhos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Ribeiro de Abreu. Primeiro, eu quero agradecer ao deputado Betão, a toda a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada também que participa aqui, o deputado Leleco, a deputada Bela Gonçalves, todos os deputados da comissão. Aliás, deixa eu... A deputada Bela Gonçalves não pôde participar porque estar com a avó no hospital é uma situação que parece que é bastante complicada. Então, é só para justificar. Ok. Eu queria... Irmãos e irmãs, as denúncias de violências, injustiças, violações brutais aos direitos humanos das 300 famílias da querida ocupação construindo sonhos aqui no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, são muito sérias e estão sendo feitas aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão dos Direitos Humanos, presidida pelo deputado Betão. Primeiro, eu queria, sim, parabéns às lideranças. Eu sei, eu, como Frei, como padre, há mais de 30 anos nessa luta, já fui ameaçado de morte muitas vezes. Espero que essas denúncias que estão sendo feitas aqui não resultem em outras ameaças para ninguém, nem para o Fábio, nem para o Givanildo, nem para a Sueli. E parabéns à comunidade por ter largado o trabalho, se esforçado e vir aqui participar. Eu sei o quanto que é difícil deixar de trabalhar, tocar o dia a dia e vir participar aqui, mas parabéns, vocês estão aqui dando grito. E como a Sueli disse aqui, ficamos cinco anos em silêncio, engolindo seco, injustiças, violações e opressões, mas agora resolvemos denunciar. Socorro, socorro, é o clamor da ocupação. Eu queria pontuar algumas coisas rapidinho aqui, deputado Betão. Primeiro, gente, como o Givanildo, como o Fábio começou falando aqui, as 300 famílias, todo mundo está lá, nós somos seres humanos, somos luz divina. Está lá no início da Bíblia dizendo que Deus criou o ser humano, homem e mulher e imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo. A Constituição brasileira, um dos princípios da Constituição é respeito à dignidade humana. Então, ninguém, ninguém tem direito de oprimir, nem de dar tiro, nem de quebrar a perna, nem de derrubar a ponte para as pessoas, a mulher grávida, cair no meio do esgoto. Tudo tem que ser feito com respeito. Segunda coisa, todos nós, está escrito na Constituição brasileira, direito à terra, direito à moradia, direito à saúde, educação, todos os direitos sociais e ambientais, e ambientais. É dever e obrigação do Estado, prefeitura, governo do Estado e governo federal, arrumar moradia própria, digna para o povo. já como, infelizmente, o poder público não arruma, não constrói moradia digna, adequada para o povo, são legítimas as ocupações. Então, vocês estão fazendo uma coisa certa, ocupar aquilo que estava abandonado para se libertar da pesadíssima cruz do aluguel, da humilhação que é sobreviver de favor, que tira a liberdade das pessoas. Eu ouço demais, as pessoas falam, Frey Gilvando, não aguento mais, a cruz do aluguel está pesando 700 quilos, não estou conseguindo, estou tirando da boca das crianças para pagar aluguel. Frey Gilvando, não tolera mais sobreviver de favor nas costas de parentes. A gente não tem liberdade, as crianças não têm espaço para brincar, não pode trazer amigos para visitar. Então, a ocupação, construindo sonhos, tem direito, conforme a Constituição. Se a gente vai olhar nos textos sagrados, por exemplo, para quem é pessoa cristã, na Bíblia está escrito também Jesus falando, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E para ter vida em abundância, a gente precisa ter um pedacinho de terra, uma casa digna, ser respeitado, não ser discriminado, não ser violentado. Então, eu espero, estou muito comovido aqui, que esse 13 de março de 2024 seja um ponto final nessas violações, nesses crimes, nessas injustiças, nessas violências que estão acontecendo lá. E eu conheço há muitos anos o deputado Betão e todos os deputados que estão aqui na Comissão dos Direitos Humanos. Está sendo denunciado aqui na presença do Tenente Coronel. Eu vou encerrar a minha participação inicial aqui, deputado Belão, Betão, mas, assim, alertando. Gente, são denúncias muito graves o que está acontecendo aqui. Olha, mesmo que na hipótese que as famílias não pudessem ficar lá e tudo, o Supremo Tribunal Federal já definiu, obrigou os tribunais estaduais e federais a criar comissões para negociar em casos extremos. Quando tiver que fazer despejo, tem que, antes, apresentar alternativa digna, prévia e adequada. Então, quer dizer, em última instância, o Supremo Tribunal Federal, a corte de justiça maior do nosso querido país, proibiu despejo sem alternativa prévia e digna. Mesmo em caso que o Poder Judicial determina e a polícia vai lá para sustentar o oficial de justiça, tem que ser feito. agora, o que eu estou vendo aqui, deputado Betão, é muito sério. Pelo que eu estou entendendo, tem denúncia aqui de policial aposentado violentando, fazendo violência, injustiça lá. Isso tem que ser apurado. Tem denúncia aqui também, eu não estou entendendo como é que esse negócio está de novo rumo aí, não entendi se é associação, se é imobiliária, o que é, mas se eu entendi bem, parece que está querendo assim, na tora e na marra com a força das armas, impor. Isso, isso é gravíssimo, isso é crime. Então, ainda bem que vocês tiveram a coragem. E repito aqui, deputado Betão, espero que ninguém se meta a besta de nem levantar uma ameaça para o Fábio, nem para a Sueli, nem para o Giovanni, e para ninguém das 300 famílias aqui. A dignidade humana precisa ser respeitada. Eu peço aqui, em nome da Comissão Pastoral da Terra, que a Comissão dos Direitos Humanos leve a sério e apure todas essas denúncias aqui para frear essa escalada de violência, de injustiças e de crimes que estão acontecendo lá. Que a luz e a força divina continuem abençoando a querida ocupação Construindo os Sonhos na Ribeiro. Um abraço de Frei Gilvander. Obrigado, Frei Gilvander. O Frei Gilvander tem toda clareza sobre essa discussão entre ocupação e a tentativa de desocupar. que não pode ser feito a esbo, assim, de qualquer forma. Porque se tem gente de uma empreiteira, de um, sei lá o que é isso aqui, tem uma decisão judicial, tem uma negociação. Querendo tirar a base da força, nós podemos identificar, inclusive, que isso seria uma milícia atuando naquela área. Milícia é crime. Milícia é crime. Milícia é crime. Então, nós vamos estar atuando junto aqui com a Comissão Pastoral da Terra. As pessoas não podem ir chegando em uma ocupação e achando que vai retirar o pessoal de lá, assim, assim. Deputado, me permite. Geralmente, se ocupam as áreas que estão abandonadas, que estão servindo para especulação financeira. Fazendas que são destinadas à reforma agrária são ocupadas para forçar a negociação sobre aquela fazenda. E a mesma coisa acontece na área urbana. Deputado Betão, me permite, se tem alguém que pleiteia, reivindica a área lá, entre na justiça poder judiciar e conquiste uma decisão judicial, aí se conquistar, aí vai o oficial de justiça, a doutora Cleide, defensora, vai nos explicar muito bem aqui, é oficial, a polícia vai, vai ter que processar negociação e tudo. Agora, na marra, isso é crime e é pecado. Obrigado, Freio. Vou passar a palavra agora para Cleide Aparecida, né, pobo seno, né, defensorista. Hein? Doutora Cleide. Doutora Cleide. Defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Doutora, até 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, deputado Betão. Boa tarde. e cumprimento os demais colegas aqui da mesa. Obrigada e parabéns por essa iniciativa. É muito importante ter a Comissão de Direitos Humanos como local onde as pessoas consigam ser ouvidas e reclamar um pouco de tanta opressão, de tanta violência, de tantas demandas. eu conheço um pouquinho a área lá. Estive essa semana passada no Capitão Eduardo, que é ali pertinho, e vários... a ocupação, construindo sonhos, sofre uma ameaça de despejo, mas o que vocês vêm tratar que mais tão sofrido que vocês estão são dessa violência. Eu acredito que parte disso pode ser um pouco equacionado com a presença do Estado lá um a um dia, que esse sonho que vocês estão construindo se torne mais realidade, com a presença do Estado fazendo regularização fundiária, dando esgoto, acesso à água, à luz, coisas mínimas que colocam que inerentes há o mínimo de conforto e a dignidade que cada pessoa tem. Então, eu acredito que, com a presença do Estado, parte disso sanaria. Mas, até isso acontecer, eu quero colocar aqui um pouquinho do contexto ali da questão. Foi iniciado pela Associação Novo Rumo um loteamento, só que um loteamento irregular. Tem uma ação civil pública do Ministério Público contra a Associação Novo Rumo, porque ela não fez o loteamento como deve ser feito. A aprovação no município para vender os lotes, implantar a infraestrutura para alimentar as ruas, colocar água, esgoto. Então, tem pessoas que compraram os lotes do loteamento e depois veio a ocupação. Aí tem uma ação de reintegração de posse, da Ação Novo Rumo, contra as pessoas que entraram na área do terreno lá, mas não pela via de compra dos lotes por meio da Associação Novo Rumo. Então, as famílias da ocupação têm movido contra elas uma ação de reintegração de posse e estão sob ameaça de despejo por meio de uma ação judicial. Só que essa ação judicial, como tantas outras que foram ingressadas à justiça antes e durante a pandemia, foram suspensas as decisões liminares nesse contexto de pandemia, onde todo mundo deveria ficar em casa, foi ajuizado uma ação de argüição de descumprimento de preceito fundamental pelo PSOL e vários outros partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal, e com uma decisão favorável deste Supremo no sentido de suspender os cumprimentos da ação de reintegração de posse. Hoje, para ser bem resumido, a decisão final dessa ADPF 828 é que não se pode tomar essas decisões de reintegração de forma abrupta, de forma concomitante de todo mundo, colocando todo mundo na rua, com despejo e acarretando mais um caos social ainda. Foi determinado que a retomada desses processos se desse no bojo de sessões de mediação de conflito, de inspeção judicial, de visitas às comunidades e de alternativas de habitação para as famílias, que é a nossa maior luta, a nossa bandeira, de que, se o despejo for inevitável, que se busque uma solução de habitação para as famílias e que o poder público participe de uma solução, uma contrapartida para o proprietário, já que não se trata de uma caracterização de um uso capião. Mas todas, hoje, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, todas as ações de reintegração de posse passarão por sessões de mediação de conflito que deverão acontecer no órgão do Tribunal de Justiça. Esse órgão hoje se chama Comissão de Mediação de Conflitos Fundiários. E as reuniões começaram a acontecer, mas o processo de reintegração de posse da ocupação Novo Rumo ainda não foi pautado, ainda não tem audiência, então, no momento, não tem nenhuma expedição de uma medida, um mandado de eliminar de reintegração de posse. Mas a comunidade tem contra si uma ação de reintegração de posse movida pela Associação Novo Rumo. E agora, ainda como se não bastasse isso, tem todos esses relatos que vocês trazem aqui de violência, de conflito e de grandes necessidades pelas quais vocês estão passando. Eu sei também que os moradores do loteamento, que compraram os lotes que estão ali vizinhos de vocês, eles também passam grandes aguras, eles não têm acesso a água, esgoto, nenhum tipo de infraestrutura, e a gente está lutando para que eles consigam, com maior brevidade, o acesso à água e luz, porque eles não têm contra eles uma ameaça de despejo. A situação de vocês ainda é mais delicada, porque tem um conflito processório com a Associação Novo Rumo. E, para essas soluções de reintegração de posse, é imprescindível e só é possível buscar um consenso, buscar uma solução se o poder público de fato participar. Porque o que a gente assiste é que, se não tem políticas públicas de acesso à moradia, o que acontece, por inevitável, por força de um verdadeiro estado de necessidade, são ocupações. Então, o que a gente clama, o que a gente reivindica é que o poder público, já que não fez uma política pública preventiva, digamos assim, de acesso à moradia, que faça agora uma política pública de regularização fundiária em favor dessas ocupações, ainda mais depois de um contexto de pandemia, de empobrecimento maior das populações, sobretudo daquelas que vivem, que viviam, de trabalhos informais, que tiveram que ficar em casa, que tiveram perda de renda e que não conseguiram mais pagar aluguel e que ou ocupavam ou ficavam nas ruas, e nas ruas não podiam ficar porque a gente estava em pandemia. Então, a gente não pode esquecer que a gente viveu uma situação muito caótica, muito delicada no período pandêmico. e muitas ocupações hoje são frutos desse contexto que todo mundo sofreu. E hoje o que se pede é o acolhimento do poder público para ajudar nesse sentido. E ajuda mesmo, deputado, ou injetando dinheiro, desapropriando a área, ou negociando o terreno com a associação. e, enfim, ali o Ribeiro de Abreu e a área que vocês estão é a área mais adensada da cidade e eu vou dizer que é uma das mais pobres e mais carentes e necessitadas de auxílio, de recursos do poder público. Então, eu acho que aqui, dessa audiência pública, deve ficar, além do clamor de vocês, desse olhar pela segurança pública, mas esse olhar, esse pedido mesmo de ajuda financeira, de recursos públicos, seja do município, seja do Estado, porque é uma região muito pobre aqui de Belo Horizonte, muito carente de infraestrutura, muito carente de tudo e ainda ameaçada de despejo, como vocês estão. Obrigada, deputado. Obrigado, doutora Cleide. Eu vou convidar aqui o nosso vereador Pedro Patruz, que nos ajudou, inclusive, a estar puxando aqui essa audiência. Faz favor, Pedro. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Tenente Coronel, mas antes eu queria perguntar para a doutora Cleide. Doutora, como essa associação, qual a caracterização dela? A associação de quê? É uma associação, é uma empresa, tem CNPJ, Associação Novo Rumo, que é o nome do CNPJ que estava vendendo os lotes. É a proprietária do terreno. Ela é uma associação de amigos? Não, tem o CNPJ, não é uma associação sem fins lucrativos, não. É o nome, Associação Novo Rumo. E ela não é proprietária, não sei dizer agora com segurança se ela é proprietária da área, mas era essa associação que estava vendendo os lotes e querendo uma ação civil pública do Ministério Público. Agora, mais detalhes, eu posso encaminhar por escrito. Tá, obrigado. Porque então ela rendeu os lotes sem ter a escritura, sem ter nada. Sem ter, na verdade, ela tinha até um contrato com o proprietário da área. O problema é que, pela Lei nº 6766, de 79, para se fazer um loteamento, tem que aprovar o loteamento no órgão do município, salvo engano, Secretaria de Regulação Urbana. A aprovação do loteamento tem que estar registrada no cartório de registro de imóveis. O loteador tem que colocar asfalto, tem que colocar a rua e vender os lotes. Só que um lote, com tudo isso, vocês não conseguem pagar por ele. Porque um lote dotado de infraestrutura não é acessível para a população pobre e trabalhadora que ganha de um a três salários mínimos. E aí... É, é essa a realidade. Então, esse é o grande fato. E ainda mais numa área que já tem vários loteamentos irregulares e clandestinos, tal como esse. E tem um que eu acompanho desde 2010, que é o Montes Claros, capitão Eduardo, que também nasceu assim, deputado, de um loteamento clandestino. As pessoas compraram um pedaço de terreno no meio do nada. Era um monte de terra. Aí as próprias pessoas compraram os lotes, abriram as ruas, foram construídas as casas, se reuniram em associação e reivindicando o poder público a implantação de ruas, asfalto. Isso tem dez anos, lá no Montes Claros. Agora que começou a ter alguma coisa lá. Perfeito. Obrigado. Vou passar a palavra para o tenente-coronel Zair Calixto. Por até dez minutos, se eu precisar de mais, está bom? Boa tarde a todos. Deputado Betão, presidente dessa comissão, cumprimento o senhor, os demais integrantes dessa mesa. Eu sou o comandante do 16º Batalhão, responsável pelo policiamento na região leste e nordeste da capital. E, nessa área de responsabilidade nossa, está incluído o bairro Ribeiro de Abril, onde fica essa ocupação que nós estamos tratando aqui. Eu conheço o problema do local. A doutora Cleide já explanou bem aqui essa divergência jurídica. Então, eu acho que não tem necessidade de a gente falar muita coisa além disso, sobre esse tema, dessa divergência jurídica. Mas é exatamente essa divergência que causa esse conflito entre as pessoas que se dizem proprietários dos terrenos adquiridos via Associação Novo RUM e as pessoas que são integrantes da ocupação. Esse conflito tem origem nesse embrólio jurídico, que precisa ser resolvido pela via legal. Eu ouvi relatos aqui que nós não tínhamos conhecimento a fundo, relatos de crimes praticados. E eu preciso dizer, enquanto Polícia Militar, que o nosso papel é proteger a todos, indistintamente. A Polícia Militar precisa ser o órgão, primeiro, para garantir os direitos humanos de todas as pessoas, inclusive dos moradores da ocupação, dos ditos proprietários desses terrenos adquiridos pela Associação Novo RUM ou seja, de todas as pessoas. E o que eu preciso, já de antemão, dizer a todos os senhores é que a gente está aqui como ouvinte para acolher as demandas, entender o que está acontecendo e nós ouvimos aqui alguns relatos importantes e a gente já percebeu que é preciso que a gente aumente a presença policial no local até para evitar que essas coisas aumentem, que haja uma escalada de violência. Então, essa providência de iniciativa nós já vamos adotar. Ouvi alguns relatos, ouvi alguns relatos de ocorrência de crime que devem ser evitados e é o nosso papel enquanto polícia militar tentar evitá-los. E nós vamos fazer isso, aumentando a presença policial no local para evitar que essas coisas aconteçam. Os canais de comunicação com a polícia, eles precisam ser acionados, é importante que a gente diga isso, diante dessas ocorrências que várias pessoas relataram aqui, para que a gente tome conhecimento e tome as providências necessárias para que isso seja resolvido. Eu, conversando aqui, enquanto algumas pessoas relatavam com os líderes, me mostraram alguns vídeos de problemas envolvendo os moradores, os ditos proprietários dos terrenos adquiridos pela Novo Rumo e os integrantes da ocupação que a gente realmente deve evitar. Envolvem violência e aí nós vamos... A gente precisa tomar conhecimento formal disso. Quando estiver acontecendo, a polícia precisa ser acionada de imediato para que a gente vá ao local e tome as medidas legais necessárias de acordo com aquele caso concreto. É difícil a gente falar aqui, diante de tantos relatos, quem tem razão, quem não tem razão, isso vai depender muito do caso concreto. Mas, fato é que a polícia precisa se fazer presente para evitar a ocorrência desses crimes. Então, estou aqui recebendo essas demandas e já vamos, de iniciativa, proceder dessa forma, aumentando a presença policial para que esses relatos de criminalidade, a gente tente evitá-los. E estamos à disposição dos canais oficiais para atender a população, de maneira geral, todos os senhores, porque é nosso papel garantir segurança a todas as pessoas, inclusive aos senhores. Então, são essas as minhas palavras e a gente se coloca aqui à disposição de receber relatos, de repente, individualizados de ações que tenham acontecido, para que a gente tome conhecimento e, eventualmente, apure alguma irregularidade. Obrigado. Obrigado, presidente Coronel. Depois deve ter algumas demandas aqui nas réplicas para o senhor responder. Eu quero passar a palavra, então, aqui para o vereador Pedro Patrus. Vereador, por favor. Gente, boa tarde a todos e a todas. Bom, quero me desculpar pelo atraso. A gente estava em plenário, lá na Câmara Municipal, votando alguns projetos importantes, então, me atrasei um pouco, quero pedir desculpas. Quero cumprimentar a todas e a todos mesmo, mais uma vez, e parabenizar e agradecer ao deputado Betão por essa audiência. Deputado Betão, um deputado que tem essa sensibilidade social no seu mandato. O deputado Betão sabe muito bem as questões do direito à moradia na nossa cidade, no nosso estado. Então, deputado, muito obrigado e parabéns por essa audiência. Cumprimentar toda a mesa também aqui no nome dos moradores e a moradora, Sueli, do Fábio, do Gevanildo também, que estão aqui. A doutora Cleide também, que é uma lutadora e uma defensora que luta sempre. Nós já estivemos juntos em outras lutas. Tenente-coronel também, Israel, pela presença, acho fundamental a presença da Polícia Militar. E o meu colega foi Gilvanda, que dispensa apresentações, que é um lutador da causa da moradia na nossa cidade e tantas outras causas. Então, gente, eu vou ser bem breve. Eu tive a oportunidade de visitar a ocupação. A ocupação construindo sonhos. Nós fizemos uma visita técnica da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal até a ocupação. e deu para perceber e deu para entender o que acontece ali. Deu para ver as cercas, deu para ver a insegurança, a ameaça que essas pessoas passam no seu dia a dia. Nós fomos lá onde jovens têm que atravessar um rio a pé para chegar na escola e ter acesso à escola. Do lado, a doutora Cris colocou do bairro Montes Claros, a CEMIG já chega, a COPASA já chega e nada nos novos rumos. Nós fizemos uma visita técnica exatamente para isso. A assessoria do deputado, o deputado estava viajando no dia, a assessoria dele esteve presente com a gente e, a partir desse dia, nós solicitamos uma conversa e um encontro com o prefeito municipal de Belo Horizonte que até hoje não nos atendeu. Até hoje não nos atendeu. E eu fico muito triste e preocupado com a ausência da prefeitura de Belo Horizonte nessa audiência. É uma audiência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, uma audiência importante onde a prefeitura deveria estar presente, inclusive para o diálogo com vocês. A ausência da prefeitura é muito ruim nesse momento. E aí, nós já estamos já pensando, viu, deputado, da gente também pensar em como acionar a prefeitura municipal de Belo Horizonte porque ali é uma questão de regularização de terra mesmo. A doutora que a gente colocou muito bem. a novos rumos, novos rumos, não é proprietária. E tudo indica pelas nossas pesquisas que aquele terreno deve e muito dinheiro à prefeitura municipal de Belo Horizonte. Deve. IPTU. Deve IPTU à prefeitura. Parece que o dono não mora nem no país mais. Então, é uma terra. Nós estamos vivendo nesse momento também a ocupação das mulheres do MST lá em Lagoa Santa, que é isso. Terra improdutiva, terra que as pessoas não usam, terra que está devendo, tem que ser ocupada porque morar é um direito das pessoas. Então, nós temos essa obrigação enquanto mandato, não é, deputado Betão? De poder contribuir. Então, nós vamos pensar, oficiar a prefeitura, acho que também um dos encaminhamentos, viu, deputado, a gente pode oficiar, vamos ver se a gente faz uma audiência pública na prefeitura e ver, levantar dados de quanto que eles devem, o que a Novo Rumo está fazendo, porque o que eu vi lá na nossa audiência técnica não dá para continuar da forma que está. Então, gente, quero deixar o nosso mandato à disposição, nós iremos atrás da prefeitura municipal de Belo Horizonte, tem algum diálogo, não posso mentir, a regional tem feito um diálogo, tem algumas propostas que podem acontecer de desapropriação, de regulamentação daquele espaço, mas é isso, sabe, deputado, a Copasa não chega de jeito nenhum, a CEMIG não chega de jeito nenhum, isso deixa as pessoas, e a insegurança, tenente Coroana, é muito, é muito, sabe, assim, nós temos notícias de casa destruída, nós temos notícias de incêndio, de ameaças, com gente pondo arma na cabeça de jovem durante a noite voltando da escola, e isso é uma coisa muito séria que nós não podemos deixar, até que se regularize, eu acredito e tenho certeza que a Polícia Militar irá garantir a segurança dessas pessoas que vieram de lá até aqui nesse momento, e deixar o nosso mandato totalmente à disposição, viu, gente, nós queremos contribuir e pode ter certeza que nós temos aqui nessa mesa parceiros, porque esse direito é de vocês, é o direito de morar. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro Patrus, nós vamos passar agora para os inscritos, nós temos quatro inscritos aqui, e eu vou pedir para a pessoa que for falar, para ela se dirigir até aquele microfone ali, porque está sendo transmitido, e precisa registrar a fala. Ok, pessoal? Então, a primeira é a Aline Duarte, que é moradora da ocupação, Aline, até três minutos, se precisar de mais algum tempinho, você vai, a gente vai resolvendo aqui. Boa tarde, primeiramente. Está sem, não está saindo. Pronto. Boa tarde, primeiramente, gostaria de agradecer aos que estão à mesa pela oportunidade de a gente poder falar e expressar o que a gente está passando. Nós queremos muito o direito de poder ir e vir, o direito de segurança pelas nossas crianças. Se tem uma cena que me chocou bastante, eu vou falar olhando para o senhor, porque o senhor não tem filhos, assim como eu. O meu filho de 10 anos, uma mocinha de 13 anos, viu um policial apontar um revólver na boca de um morador. Meu filho ficou três dias sem dormir. Três dias. E a gente está passando por uma situação que a gente já não aguenta mais. O medo é constante da gente poder querer sair, a gente poder querer resolver nossos problemas, a gente não tem segurança para poder ir na esquina. A gente conta com a colaboração de todos para que a gente possamos ter mais liberdade, a gente possamos ter o nosso direito de poder fazer aquilo que a gente tem que fazer. E queremos também regularização das nossas ruas, da água, da luz, porque é muito difícil faltar ter água de um lado e não ter do outro. Um filho pedir um copo de água e não ter água para poder oferecer para uma criança. E a gente poder ter que sair e ter que ficar... Estou nervosa. A gente poder ter que sair... É, também. É isso. Muito bem, Aline. Muito importante a sua declaração. Vou passar a palavra para o Ederson Lúcio, morador também lá. Boa tarde. Boa tarde. Meus cumprimentos aos cumprimentos à nossa representante do Ministério Público... Defensoria Pública, perdão. Meus cumprimentos ao representante da Polícia Militar, nosso deputado Betão e os nossos amigos da... Liderança. Da liderança. E o nosso amigo... Oi, gente. Ah, perdão. Eu vou me apresentar aqui primeiro porque o que eu tenho que dizer é... Eu acredito que é de extrema relevância. Eu sou professor há mais de 20 anos. Eu sou deputado da Ordem Maçônica do Estado de Minas Gerais. Eu tenho formação acadêmica de direito e sou morador lá da ocupação. O que me trouxe aqui hoje? Além disso tudo que foi dito aqui é a falta de respeito daqueles integrantes que estão indo lá batendo, gritando, oprimindo com aquela intenção nós vamos colocar todos para fora querendo ou não. E não é dessa forma. O artigo 5º diz que todo brasileiro, cidadão brasileiro, tem direito de ir e vir. Mas não é apenas isso. Tem direito à segurança, à alimentação, tem direito a saneamento básico, água, luz, asfalto, moradia. E isso que a gente está buscando. É isso que a gente está buscando. Paz. O que foi dito aqui que as mães com crianças é uma vergonha. Elas estão tendo que atravessar um córrego, com o perdão da palavra, de exatamente. Foi bem colocado. Sabe, isso é uma vergonha, uma vergonha, que nos dias de hoje um cidadão brasileiro tem que passar por isso para tentar permanecer num lugar que não tem dono. Eu acredito que os donos são aqueles nós que estamos no local, nós que estamos abrindo com o nosso dinheiro ruas, colocando luz precária para que a gente não fique no escuro. perdão. Nós que estamos indo, nós que estamos indo e vindo naquele local e a polícia militar passa, eu já presenciei. Não sei, tenente coronel, se é do décimo terceiro ou se é do décimo sexto ou se é do quinto, não sei. Mas na porta, da viatura, tem a numeração da guarnição. Naquela numeração, pessoal, se vocês filmarem bem a porta, tem ali a numeração da viatura. Naquela numeração, eu fui militar do décimo terceiro batalhão em 81. Naquela porta, vocês vão saber de onde que é a viatura, horário e qual é o comandante daquela viatura. Estou mentindo, coronel? Perfeito. Então, essa mesa, eu peço encarecidamente, olhe por nós, olhe por nós, porque eu tenho a condição de ter, não estou desmerecendo nenhum de vocês, meus amigos, nenhum de vocês, eu tenho a condição de ter um pouquinho mais de conhecimento e pelo pouquinho mais de conhecimento que eu tenho, que me dá o direito de vir aqui, sabe, de pronto, reivindicar um direito natural do cidadão brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Ederson. Nós vamos passar a palavra agora para a moradora também, a Darlane Sara. Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando, nos últimos dias, semana passada que estava chovendo, eu fui buscar meus meninos na escola, minhas duas e meus primos, as mães até aqui. E o córrego está em uma situação muito precária, a gente desce uma escada que é de barro, as crianças descem escorregando no meio daquele córrego, tem os vídeos, não tem? Tem os vídeos que eu fiz, mandei, e a gente também pede a segurança de todos, porque a gente já entra na rua da Copasa já com medo, olhando para ver quem está atrás, mas a gente até fecha o vidro do carro com medo, porque a gente está sendo oprimido, até os moradores, não somente a liderança. E a gente pede também a água, a luz, o esgoto, porque, então, a gente teve que fazer força e o chueiro não é muito bom, e a gente pede também a segurança de todos e um ônibus para a escola, um ônibus para levar as crianças para a escola, porque a escola é longe. Obrigada. Obrigada, Adarrene. Gente, boa tarde. Como essa pessoa apareceu aqui, era o deputado Bertão que estava presidindo, meu nome é Beatriz Serqueira, sou deputada estadual, também pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sou presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e a gente ajuda os colegas. Eu estava em outra comissão, a de Cultura, também votações, e aí a gente ajuda o colega quando precisa, porque não pode ter audiência sem a presença de um deputado. E o deputado precisou conceder uma entrevista e eu estou aqui ajudando, porque, com certeza, eu apoio a luta de vocês. Então, estou aqui para dar continuidade na audiência até o deputado Betão, que preside essa comissão, essa audiência voltada. Então, a gente vai ouvir agora a Vera Lúcia. Cadê a Vera? Por favor, Vera. Boa tarde a todos. Quero agradecer o Pedro Patrus. Obrigado. Quero agradecer todos vocês da mesa. E quero falar para o senhor, igual o senhor, falou, que a partir de agora vai ter uma segurança lá na ocupação. Só que quero dizer para o senhor o seguinte, que quando os milícias chegam, a viatura já vem junto com eles. O senhor está me entendendo? Então, assim, para vocês, policiais militares, olhar para nós com um olhar de amor, porque nós somos seres humanos. O senhor me está entendendo? Igual o filho dela, ficou escondido no mato, com medo, um dia que o policial vai meter uma doce para o lado de uma criança de seis anos. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Então, é o seguinte, o que eu estou aqui para reivindicar? Reivindicar nosso direito, mulher. Direito das mulheres negras. Nosso direito, sabe, porque sou preta, eu sou negra. Igual o dia que o policial os milícias chegou, eles meteram uma doce na minha cara e na cara da minha filha. Nós somos negras. Nós somos mulheres. Nós estamos lutando por quê? Por uma moradia. Nós não queremos demais, gente. Só uma moradia. Eu peço vocês, olhem para nós com um olhar de amor, por favor, e agradeço vocês. Muito obrigada. Pessoal, as inscrições que estavam aqui na mesa com o deputado Betão, elas acabaram. Todas as pessoas que preencheram esse papelzinho aqui e que quiseram falar. Mas eu pergunto a vocês se tem mais alguém que deseja fazer uso da palavra, que é uma audiência importante para vocês, é uma audiência de escuta dos convidados e convidadas que estão aqui para que depois os encaminhamentos possam ser feitos. Então, é o momento da fala direta aqui na audiência. Mais alguém gostaria de falar? Vocês podem vir trazer as questões do jeito que vocês quiserem, porque a audiência tem essa função mesmo, na Comissão de Direitos Humanos, escutar vocês para, a partir da escuta de vocês, o deputado Betão dar os encaminhamentos necessários. Estou vendo ali a plaquinha de passarela para as crianças irem à escola, estou vendo a plaquinha da água, do esgoto, precisamos de apoio, o direito de ir e vir, muita coisa importante. questão das lixeiras, questão do transporte, asfalto, luz, tem muita coisa para ser resolvida. Não é? Aqui, a senhora Ana Marta Moreira também quer fazer uso da palavra. Por favor. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos líderes por sofrer tanto para a gente, por ter tomado muita porrada, facada nas costas e tudo mais. Mas eu estou aqui como mãe hoje e eu vou representar muita gente aqui agora. Porque eu, um pouquinho atrás, eu quebrei meu pé. E até para mim poder descer no rio que você falou, não é, Darlene? Doeu muito, eu torci meu pé de novo, machucou. E, gente, é uma coisa que não foi colocada aqui até agora. Tem muitas mães familiares e tudo mais, quando chove lá, fica inviável as crianças irem para a escola, porque lá desce muita lama. A gente está lá porque a gente quer, é um direito que a gente, igual você falou, igual, vou falar uma coisa, aquela do Novo Rumo, lá também foi invadido pela pessoa do Novo Rumo, entendeu? Mas essa pessoa que invadiu lá, ela já sabia onde estava, mas ela já tinha condição e tudo mais. e a polícia militar, né, gente, ajuda, que tudo isso, as pessoas, né, que têm condição, mas a gente realmente precisa. Mas, quando a gente desce, tanto no asfalto, nem tudo, igual, você falou uma coisa, que, eu vou até abrir uma pauta aqui, a gente teve uns dias atrás que a gente pediu um lanche na hamburgueria, teve dois carros que estavam atrás do motoboy, ele voltou com o meu lanche. entendeu? Você vê, não é só eu, não é só eu que estou trazendo, ele voltou atrás, olha, eu vi dois carros lá atrás e eu não vou passar aí na entrada da Copasa, na entrada da Copasa. Então, o que acontece? Eu tenho dois filhos, muitas mulheres, tem uma amiga minha ali que mora na mesma rua e tudo mais, a gente faz de tudo pelos nossos filhos. Meus filhos são muito apaixonados com a escola, como muito apaixonados mesmo, mas é uma dor tão grande quando está chovendo, no meio, igual, dengue. Gente, uma coisa também que eu queria pausar aqui agora, é tipo assim, que vocês visassem que a gente lutasse também pelo, aquele negócio que coloca lixo? A lixeira. coleta de lixo, coleta de lixo, sabe por quê? A gente está lá em casa, todo mundo deu dengue, está todo mundo pegando dengue. Então, assim, eu fico até chateada porque a prefeitura não tem um representante aqui agora, mas a gente é ser humano. Do mesmo jeito que tem um lutando, tem outro lutando, eles lutam mais, Sueli, Fábio, Divanildo, eles lutam mais que nós. Igual, nós precisamos subir para a escola, nós precisamos descer, eu tenho um pé quebrado, tem muita gente, gente, que precisa de lá, não questão de doação, porque todo mundo lá trabalha, é trabalhador. Igual no dia que a casa da menina, igual já foi falada aqui, pegou fogo. Gente, não vi nenhum representante tirando o corpo do bombeiro e tudo mais, mas foi eles, foi eles que estavam lá, que estavam lá ajudando e com isso, aquilo, a gente está lá porque a gente precisa. A gente pegou, não, eu posso doar tipo um macarrão, um arroz e tudo mais, mas na hora que que pegou, ele, o Fábio, Sueli, já estava lá, já estava lá. Então, eu queria muito que vocês reconhecessem bastante o valor da gente, porque a gente é trabalhador, a gente não está roubando uma coisa assim que, né, coisa, porque o governo rouba tanta gente, né? Obrigada, gente. Nós que te agradecemos, vamos ouvir a Alessandra Fernandes. Cadê a Alessandra? Por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui, Gostaria também de agradecer a todos vocês. E queria falar aqui, né, gente, complementar, né, sobre o rio, do ar que a gente passa naquele rio ali cheio de fezes, merda mesmo das pessoas, correndo risco ali de pegar dengue. Depois que eu passei ali, ali fica umas águas empossadas, cheio de mosquitos, sabe? Cheio de mosquito mesmo, a gente correndo muito risco ali da dengue, né, e não temos ninguém ali para poder nos socorrer nessa parte, né, porque a dengue aí está em alta, né, e é muito ruim, né, você estar morando num lugar e não ser reconhecido, porque nós somos seres humanos, a gente precisa ser reconhecido ali. e pedir também aos policiais também, né, para poder estar ali nos apoiando, nos ajudando, porque falta apoio da polícia ali para a gente, falta muito apoio, porque a gente liga, não vai, sabe, a gente ali não tem valor, para as pessoas ali que, para a Mércia, né, ali a gente não tem valor, nós somos invasores ali para eles, e é isso que eles também passam, né, para a polícia, nós somos invasores, só que nós não somos invasores, a gente estamos ali lutando por um pedaço de terra, né, é só o que a gente quer, um lugar para a gente criar nossos filhos, para a gente poder educar os nossos filhos, né, e eu queria falar também a respeito de, que eu coloquei uma câmera lá no poste da rua lá, que tem um poste lá em frente da minha casa, e aí a gente colocou essa câmera lá, e o que que aconteceu? essa mulher, ela foi lá, lá na porta de casa, para poder reclamar da câmera que a gente colocou ali, o rapaz, primeiro foi um rapaz armado, nesse dia, estava eu e meu esposo conversando, estava até a minha amiga ali, a Silvana, e esse rapaz ficou articulando, né, com a câmera e mostrando que ele estava armado, e eu e meu esposo ficou com medo, eu falei assim, o que que nós vamos fazer agora? Com esse homem mostrando a arma para a câmera, eu fiquei tremendo igual a vara verde, que eu tenho duas, três crianças em casa, uma adolescente e duas crianças, e aí eles foram lá e chamou a gente lá em casa, pedindo para a gente poder estar vigiando o lote para eles, porque eles queriam que a gente cuidasse lá, eu falei, moço, cuida vocês, do que é seus aí, que eu estou cuidando do que é meu aqui, e aí a Mércia chegou lá falando que era para a gente tirar essa câmera, que era proibido a câmera, e o moço falando que a gente tinha que tirar essa câmera ali, que não tinha direito de colocar, eu falei, mas e a minha segurança? Como que eu vou fazer? Eu preciso ter segurança, né, e essa câmera é a única, é o único acesso que eu estou tendo para a minha segurança é ela, como é que eu vou deixar eles em casa sozinha, minha filha é de 17 anos, eu tenho medo, então, assim, a gente já foi muito ameaçada ali, pessoas ali já foram ameaçadas, não pela polícia, mas pelas pessoas que estão ali, então, assim, eu peço a vocês, encarecidamente, ajudem a nós, é só o que a gente pede, mais nada, porque a gente precisa, sabe, a gente precisa de um olhar para a gente ali, sabe, nós somos seres humanos, nós precisamos, temos crianças, né, e somos vidas, assim como todos vocês são, né, e é isso que eu queria falar. É isso, muito bem, muito obrigada, pessoal, quero registrar aqui o meu apoio à luta de vocês, e se tem uma coisa que eu vou aprendendo na vida é escutar as mulheres, porque quando a gente escuta as mulheres, as mulheres que vivem muito, que coordenam muitas batalhas, que sofrem mais sobre todos os aspectos, então, a escuta das mulheres ajuda a gente a resolver muita coisa no mundo, sabe, se as mulheres fossem mais escutadas, o mundo estaria muito melhor do que está. Vou devolver a presidência dos trabalhos ao deputado Bertão e contem com o nosso apoio nessa luta. Bem, boa tarde. Pessoal, queria agradecer aqui a deputada Beatriz Serqueira, que foi substituir aqui, enquanto eu ia dar uma entrevista ali sobre este problema que nós estamos discutindo aqui. Porque, quando a gente faz uma audiência pública dessa forma, eu não sei se vocês estão percebendo ali na televisão, mas nós estamos ao vivo para Minas Gerais inteira. E essa TV, a TV Assembleia, é uma TV que tem uma audiência gigantesca. Então, o que está sendo dito aqui, o que está sendo transmitido, vai trazer uma repercussão. Tem vários órgãos públicos que estão assistindo essa audiência aqui no momento. e ela está ao vivo praticamente desde o início, se não... Desde o início da audiência. E ao vivo na internet também. Então, está tendo uma grande audiência. Por isso que é importante essas audiências públicas, porque elas vão reverberar, ela vai chegar para mais pessoas, muita gente escutando, então, ajuda a ter uma solução desse problema. queria dizer ao Tenente Coronel, o Israel Calixto, o senhor viu os relatos que tiveram aqui sobre a questão de segurança, o senhor acenou positivamente para procurar melhorar a segurança, mas eu acho que precisava um pouco mais de investigação sobre quem são essas pessoas, que ameaçam os moradores, antes que aconteça alguma coisa de pior para as pessoas que moram lá na ocupação. Então, uma investigação sobre esse processo, sobre essas ameaças que estão acontecendo, precisa ser feita. nós estamos com algumas... Miguel, com a... Aqui. Alguns encaminhamentos aqui, depois nós vamos produzir mais. Sim. Então, eu vou ler aqui os encaminhamentos. Vai ser aprovado na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que nós estamos momentaneamente sem coro, mas vai ser aprovado. E depois nós vamos produzir outros, encaminhamentos e outros que aparecerem aqui que o nosso pessoal vai anotar. Então, por exemplo, o requerimento aqui, pedir de providências para a devida análise da inclusão de Gevanildo Batista Gomes, Fábio de Oliveira Batista e Sueli Dias Leal, todas as lideranças comunitárias, em faces de intimidações sofridas, nos termos enunciados em audiência pública. na oportunidade, requer também que seja encaminhado ao mencionado colegiado – desculpa, gente, faltou o início – seja encaminhado ao Conselho Deliberativo do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas Gerais para a devida análise da inclusão, aí sim, de Gevanildo, do Fábio e da Sueli neste Programa, ou seja, o Programa de Proteção aos Direitos das Lideranças que infastem intimidações sofridas nos termos denunciados em audiência pública. Então, esse é o primeiro requerimento que nós estamos apresentando. Deputado, pela ordem, independente desse requerimento, eu coloco a Defensoria de Direitos Humanos para poder ouvi-los e, no sentido de falar, orientar um pouquinho mais sobre esse programa, aí, se eles quiserem, podem agendar conosco. Independente do requerimento, só para a gente. Perfeito. Desculpa só porque achei oportuno. Sem problema, a gente também coloca esse... Aí você fica à vontade para agendar com a gente. Isso. Sai como requerimento, mas já está convidado. Não, mas já estão jogando. Já estão jogando. Você. Eu sou Eli, o Fábio, o Gevanildo. Isso. Nós estamos lá no programa. Esse programa é a Thais. Você põe, fala no microfone, Fábio, faz favor. Inclusive, nós já estamos no programa de proteção dos direitos humanos. Passei todas as demandas do que está acontecendo na comunidade. Inclusive, esse programa me ofereceu, que é uma proteção que eles dão para nós, de retirar nós do local quando acontecem essas coisas. Então, nós já estamos cadastrados nesse programa. A PP, a PPBH. Programa de Proteção dos Direitos Humanos. Isso. Programa de Proteção dos Direitos Humanos. É a Thais que nos atende. Ok? Perfeito. Então, nós vamos incluir a Sueli. Vocês dois já estão... A Sueli volta. Outro requerimento que é pedido de providência para proceder à averiguação dos fatos ocorridos na data de 3 de março de 2024 no ano da ocupação construindo Sonhos em Belo Horizonte, especialmente no que se refere à apuração das condutas dos militares do 16º Batalhão de Polícia Militar que participaram da operação considerando-se as denúncias dos moradores de abuso de autoridade e tratamento truculento. Requer ainda que seja encaminhada a corporação para conhecimento o link com o inteiro teor da terceira reunião extraordinária desta comissão realizada na data de hoje. Outro requerimento é pedido de providência para incluir com urgência possível na pauta de deliberações da comissão o conflito concernente à ocupação construído Sonhos localizada no bairro Ribeiro de Abreu em Belo Horizonte nos termos demandados a essa comissão durante a audiência pública realizada na data de hoje. Requer ainda que seja encaminhada para conhecimento o link com o inteiro teor da terceira reunião. Outra. Seja encaminhada a defensoria especializada em direitos humanos ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitar do Ministério Público do Estado de Minas Gerais a Companhia Urbanizadora de Habitação a Rubel a Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania o link com o inteiro teor da terceira reunião extraordinária dessa comissão realizada na data de hoje que teve como finalidade debater as violações de direitos humanos. Mais um requerimento aqui é pedir de providências para proceder à articulação necessária à construção de um grupo de trabalho a ser integrado por representantes das Secretarias Municipais de Interesse da Câmara Municipal de Belo Horizonte na Defensoria Pública de Minas Gerais do Ministério Público de Minas Gerais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de lideranças comunitárias construindo sonhos localizados no bairro de Abreu com vista a discutir a situação das famílias e a busca da solução definitiva para o conflito especialmente no que se refere à regularização fundiária e prestação de serviços públicos garantidos o direito da moradia digna à comunidade. Por enquanto são esses requerimentos aqui que estão sendo apresentados que vão ser acredito eu sem problema aprovados na próxima reunião que ocorrerá na próxima quarta-feira se não houver uma reunião extraordinária. Frey Gilvander quer apresentar mais algum requerimento? Quero. Diante do solicitado aqui em nome da Comissão Pastoral da Terra eu quero solicitar um requerimento que a Comissão dos Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa exija que o prefeito de Belo Horizonte desaproprie a área onde estão as 300 famílias e faça lá REURB-S que é regularização urbana e fundiária social considerando a lei 13.465 que obriga que as prefeituras são obrigadas a regularizar as comunidades que já estão existindo nos casos aqui 300 famílias há mais de 5 anos e ainda mais com essa informação do nosso querido vereador Pedro Patruz aqui que já apurou que os proprietários da área devem milhões em IPTU então a prefeitura precisa desapropriar e abate essa dívida e junto com isso aí para fazer a regularização o requerimento exigindo que a prefeitura autorize a Copasa a colocar rede de água e saneamento lá na ocupação outro requerimento que a comissão exija que a prefeitura autorize a CEMIG a colocar rede de energia oficial na comunidade e a outra coisa gente prefeito que não mandou representante aqui não merece ser reeleito não abre o olho porque ele não pode ter é nas coisas concretas que a gente percebe vocês viram aqui como a deputada Beatriz veio aqui contribuiu ela abriu a palavra incentivou vocês a falar mais e tudo mostrou pedagogicamente eu até já falei com a deputada Beatriz Serqueiro deputada um dos meus sonhos é antes de eu morrer ver você eleita como governadora de Minas Gerais porque ela demonstra é dedicada na defesa do povo dos pobres assim como deputado Betão também e tantos outros aqui na Assembleia e quero a última coisa aqui deputado eu não sei se é requerimento mas como faço mas eu fiquei feliz quando o Tenente Coronel após ouvir vocês aqui disse que se compromete em colocar a polícia militar com mais presença lá mas Tenente Coronel eu tenho que dizer que eu fiquei insatisfeito quando você falou e está gravado aqui ao vivo você falou assim que olha a PM está para defender todos é um conflito e é difícil perceber qual que é o lado certo então nós ouvimos bem aqui está registrado aqui várias denúncias foram feitas aqui por ações arbitrárias e legais de policiais militares então nesse caso aqui é eu se eu entendi bem grosso modo assim eu entendi que a PM está reforçando do lado dessa tal de novo rumo a violência e as agressões então eu queria pedir um requerimento nesse sentido e que o Tenente Coronel aqui de forma sensata ampliar a presença lá mas a PM se posicionando do lado certo o lado certo é defender a comunidade e não apoiar quem está fazendo violência e crime isso não pode em nome do respeito à vida levar muito a sério aqui saiu notícias aqui até de várias coisas que eu não vou repetir aqui mas que já já saíram aqui então a questão é simples assim mas com essas informações que essa tal novo rumo não é a proprietária do terreno que quem é proprietário está devendo milhões de IPTU que o o loteamento que se fez lá é clandestino não foi legalizado junto à prefeitura então não tem porque a polícia militar dar cobertura a esse pessoal é tudo errado é apoiar a fala das das pessoas aqui e principalmente das mulheres e das mães eu queria fazer esse clamor obrigado obrigado Frei mesmo porque quando você fala novos rumos é para arrumar alguma coisa está tudo errado é péssimo rumo é péssimo rumo indago aos convidados se dejeis fazer uso da palavra para suas considerações sinais se não nós vamos agradecer aqui a presença de todos e vamos fechar aqui ok pessoal o nosso de forma regimental que eu sou obrigado a fazer isso cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e antes de encerrar os trabalhos dizer ao Frei Gilvander que todos esses requerimentos foram anotados e vão ser incluídos juntos aqui ok e encerra os trabalhos obrigado pessoal pela presença obrigado obrigado Obrigada.